E aí meus amigos, 12 de outubro do dia das crianças e como aqui no canal eu sei que tem muitos seguidores mirim gente, geralmente chega a família aqui e me fala que os filhos acompanham bastante o canal, criança fica ansiosa para viajar né, aí daí quando o dia se aproxima eles vão ficando tudo louco para viajar e essa semana vem bastante criança aqui e eles chegam a abrir o olho quando vem a pessoa né, acho que a pessoa é importante e eu fico muito feliz entendeu, porque criança é verdadeira né, aí se todo mundo fosse como as crianças gente, olha como está por de galinhas hoje gente, movimento bem legal né, e já vou mandar um alô aí para essas crianças que vieram aqui essa semana, a minha amiga Samira esteve aqui, acho que ontem, esteve aqui na minha barraca de Pedreira São Paulo, esse vídeo vai para você viu, exclusivo para minha amiguinha que esteve aqui e a outra também que teve essa semana, que foi a, como é o nome dela, vou já lembrar o nome dela foi a minha amiguinha Laila, Laila de Bom Jardim, eu acho que é isso, Bom Jardim, no Pernambuco, olha que coisa linda né gente, a cidade que está bem animada e meu amigo Lino e sua esposa beleza, tudo bem meu amigo, meu amigo Lino e sua esposa beleza, também tiveram aqui na minha humilde barraquinha que vieram prestigiar meu trabalho, brigadão viu, de Ibituba, Santa Catarina, esse vídeo vai para vocês meus amigos, dá uma voltinha aqui para ver como está o movimento movimentozinho bem bacana né gente, quinzinho de tarde, muita gente já passou aqui, vindo da praia, tinha muita gente aqui hoje viu gente muita, muita gente, Porto de Galinha está bem lotado, meus amigos quero dizer para vocês que dê mais uma pesquisada aí gente a respeito de pousada novamente viu, gente, eu sinceramente estou achando bem salgado viu gente, bem salgado aumentou bastante gente, os valores da pousada viu, que eu estou procurando aqui para uma pessoa específica né, mandou procurar amigo meu que está vindo lá de Natal com sua esposa e seu filho e eu pesquisei gente, mas aqui no centro eu não encontrei menos de 200 reais entendeu, e não tinha vaga, tem uma lá que vai desocupar, eu falei até para ele, o dia que ia desocupar, que ia ter vaga né vai ser mais preciso 220 reais por casal com café da manhã entendeu gente, está um pouquinho salgado mesmo, os valores aqui, vai fazer o que né, e acho que até março, até o carnaval vai ser isso mesmo viu gente muito bonito né gente, movimento de Porto de Galinhas, muito show, meus amigos, você que por acaso chegou aí, não conheceu o canal se puder me ajudar, você se inscreve aí, e se tiver também interesse de vir conhecer Porto de Galinhas né, porque o canal aqui não é à toa você não está pesquisando na toa, você pesquisou Porto de Galinhas, quer ter alguma informação da cidade, aqui da praia né como que está todos os dias aqui, eu estou sempre postando alguns vídeos aqui, para deixar você atualizado então, se achar interessante, se inscreve aí no nosso canal, entendeu e dá seu joinha para ajudar, eu vou estar sempre aqui gente, postando alguma coisa de Porto de Galinhas da Vila